Não há ouro ou vez, nem riquezas também Que me afastem do meu coração Nem amor por alguém poderá me afastar de Ti Que me afastem do meu amor, que me resgatou Mestre, hoje pra sempre Tua paz eu buscarei Tudo que eu sou, coloca aos Teus pés Diante da Tua glória eu brilharei Vou encontrar, vou me pesquisar Em Teu eterno amor Em Teu eterno amor Só em Teu eterno amor Em Teu eterno amor A um mundo que sou, meus desejos eu vou Quero em tudo, Senhor, Te adorar Mais que fama e morrer Quero Te conhecer, Senhor Quero Te conhecer! Jesus Jesus Incomparável amor Que me resgatou Mestre, hoje pra sempre Tua paz eu buscarei Mestre, hoje pra sempre Tua paz eu brilharei O que eu sou, coloca aos Teus pés Diante da Tua paz eu brilharei Deante da Tua glória eu brilharei Vou encontrar, vou me pesquisar Em Teu eterno amor Em Teu eterno amor Mestre, agora pra sempre Tua paz earth Curva e Santo